Glória e louvor a Jesus darei Sua comunhão em mim está Da divas do céu eu alcançarei A vitória ele me dará Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória A Jesus o meu libertador Glória e louvor minha alma dã A Jesus que já me resgatou Nada do Senhor me separará Pois eu sigo a quem me libertou Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória A Jesus o meu libertador Glória e louvor Glória sem cessar A Jesus que a todo mal venceu Glória ao Redentor Eu sempre devo dar Pelo bem que já me concedeu Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória Glória a Jesus o meu libertador Amor